O assunto do Escola Sem Partido voltou à tona esta semana e haveria uma votação hoje, dia 31 de outubro, na Câmara dos Deputados, mas ela foi adiada para a semana que vem. Além do texto base do projeto do Escola Sem Partido, que preza pela neutralidade e a pluralidade de ideias apresentadas aos alunos, também foi adicionado ao texto uma parte que veta completamente qualquer coisa relacionada à educação de gênero e orientação sexual. O que isso significa? Significa que são os pais que vão decidir se os seus filhos devem ou não aprender sobre gênero e orientação sexual, seja o que for. Mas na escola não é lugar disso. O Escola Sem Partido define que isso não é papel do Estado de ensinar o que é orientação sexual e o que é gênero, isso é papel dos pais. Por que é tão difícil para a esquerda entender isso? Por que essa mania doentia de querer empurrar suas crenças e valores a todo mundo ao seu redor? Nós, por acaso, obrigamos alguém a acreditar em Deus? Por que devemos ser obrigados a termos nossas crianças aprendendo sobre coisas que não achamos corretas? O projeto do Escola Sem Partido define bem qual é a função do professor dentro da sala de aula. Capacitar o aluno intelectualmente. Educação moral, quem faz, são os pais dentro de casa, longe das garras do Estado, longe da escola. O projeto do Escola Sem Partido é apenas o começo de uma longa caminhada que nós vamos ter que caminhar para devolver o Brasil de volta aos grandes rankings mundiais. E quando eu digo rankings mundiais, não é o ranking mundial de recorde de homicídios em um ano. Quando falo em rankings mundiais, quero dizer o ranking da educação, por exemplo, onde o Brasil se encontra em posições vergonhosas, por mais que o PT e a esquerda tenham se vangloriado de que eles investiram bastante em educação, isso não refletiu nos testes que são feitos internacionalmente. Nós estamos em posições tão vergonhosas que estamos atrás de países como a África, por exemplo, que possuem muito menos recursos do que o Brasil. Agora, com o Bolsonaro eleito, essa é a nossa chance de levar projetos como esse, como o do Escola Sem Partido, para frente, projetos que vão de verdade mudar o Brasil para melhor. Vamos fazer a nossa parte. Precisamos pressionar a Câmara dos Deputados a aceitar esse projeto de lei sem retirar nenhum texto dele. Fiquem ligados que a votação é na semana que vem. Eu fico por aqui, muito prazer. Eu me chamo Renan França. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de um like. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, falem para eles sobre o Escola Sem Partido, porque isso é muito importante para o país. Eu fico por aqui e até mais.